A esplanada dos ministérios em Brasília será fechada na madrugada desta sexta-feira para facilitar o trabalho de inteligência da polícia. Órgãos de segurança se preparam para a posse presidencial, que deve reunir mais de 300 mil pessoas e seis delegações estrangeiras. O governo do Distrito Federal decretou ponto facultativo nesta sexta-feira numa tentativa de diminuir a circulação de pessoas na área central de Brasília. A partir das cinco horas da manhã, a esplanada dos ministérios será fechada para trânsito. Além do ensaio geral da posse, previsto para acontecer à tarde, haverá uma varredura de segurança no espaço. A gente vai ter que fazer a varredura não só ali em toda a parte da esplanada, na parte terra, quanto também ali nos prédios. Nós temos estruturas montadas ali também, que servirão o palco do show. A gente vai ter ali uma feira gastronômica, a gente vai ter uma série de outras estruturas que passarão por varredura também. A expectativa do governo de transição é que 300 mil pessoas compareçam ao evento da posse. O acesso acontecerá em um único ponto, onde policiais farão a revista dos participantes. O transporte público terá horário estendido para atender o público dos shows da posse, que devem seguir até a madrugada. As autoridades pedem que as pessoas cheguem cedo, principalmente quem pretende assistir a cerimônia de posse no Palácio do Planalto, o momento em que Lula receberá a faixa presidencial. Isso porque o acesso à Praça dos Três Poderes será encerrado meio-dia e meia de domingo, ou então quando o local atingir a lotação de 30 mil pessoas. O governo do Distrito Federal aguarda a chegada de 56 delegações estrangeiras e mais de mil caravanas. Além da segurança de Lula, a Polícia Federal cuidará das ações antibombas. Já a Polícia Rodoviária Federal fará escolta de chefes de Estado, enquanto a PM se responsabilizará por revistas pessoais e bloqueios nas principais vias da esplanada. Os bombeiros contarão com câmeras de alta resolução para observar o evento e viaturas para atender vítimas que precisem de primeiros socorros. e viaturas para atender vítimas que precisem de primeiros socorros. E viaturas para atender vítimas que precisem de primeiros socorros.